Só vou dizer uma coisa antes Esse trailer aqui do Tiki Tiki Boom Me pegou muito Porque como artista Eu acho que todos nós artistas temos um pouco disso Com esses filmes de artista Cara, parece ser um filme estilo La La Land Tá ligado? Que te pega Tipo, porra, você que é artista Você que faz um trampo criativo, autoral Mano, existe esperança Mano, existe esperança Existe um talvez Talvez Nossa, se for La La Land, mano Eu choro em La La Land Eu não choro por quase nada nessa vida Eu choro escutando a trilha sonora Do Cinema Paradiso Eu choro assistindo o episódio do Pokémon Onde o Pikachu quase deixa o Ash E eu choro em La La Land Que nem uma criança Mano, tô ficando chorando aqui, velho Então, velho Eu tô ansioso pra assistir isso, velho Eu vi ontem o trailer Eu não assisti porque tava muito tarde já E hoje eu não vou ver de novo Porque hoje eu vou no Habibs Olá Olá, olá Olá, bem-vindo Eu sou Jonathan Larson Aham Eu sou 29 anos Eu trabalho no Diner Moon Dance Ok, um seco Nós tomamos reservas? Não, nós não tomamos Nós somos um diner Eu tenho um musical original rock Oi, boy genius Mano, isso aqui é a história da vida De um autor que brota no meu privado E fala Porra Tô há 20 anos escrevendo esse livro E eu fico pensando Velho, teu lugar não é na Flybe, mano A Flybe é democratização de publicação Não é pra obras geniais Que já estão num autor já formado Ainda não é Ainda não é Ainda não é Vai pra outro lugar Mas aí o foda O cara passou 8 anos escrevendo o livro Mas desse tempo O cara nunca criou Uma conexão Com um ser humano do mercado Editorial Pra conseguir abrir uma porta Pro livro dele Resumo da minha vida Dessa frase aqui, mano Porra Mas eu continuo Continuo Porra Cara, esse rolê aqui Tá Esse rolê aqui, mano Esse rolê aqui, mano Provavelmente é um não Tem muitos não na nossa vida Tá ligado? Mas esses momentos aqui São os momentos mais preciosos Que a gente pode ter Tá ligado? Cara É um dos momentos mais preciosos Que a gente pode ter Porque cada não Bem dado É um não Que te ensina alguma coisa Tá ligado? Então Porra Escutem os não Que vocês tomem E tentem aprender com eles Porque Tem alguma coisa ali Que você pode tirar Muito foda Tá ligado? Ou uma outra porta Vai se abrir naquilo Aí tá a mina falando Você é pobre Você é um lascado Você não tem carreira Vai trabalhar na Subway É duro, né? É duro, né, mano? Caralho, mano Isso, isso Isso é uma frase Que eu quero muito ver O que vai acontecer Nesse filme, mano Muito Pois é, mano Nossa, tô arrepiadinho, tá? Ah, muito legal Tô louco pra ver, mano Tô louco pra ver, mano Tô louco pra ver, mano Na moral Ah, eu acho que vai ser muito legal Depois que eu assistir Eu trago pra vocês O meu feedback Né? Tô louco pra ver Tô louco pra ver Tô louco pra ver